Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância estava no lugar certo, na hora certa e no momento certo. E então, pude relaxar. Hoje sei que isso tem um nome. Autoestima. Quando me amei de verdade, pude perceber que a minha angústia e o meu sofrimento emocional não passam de um sinal que estou indo contra as minhas verdades. Hoje sei que isso é autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa que está preparada, inclusive eu mesmo. Hoje sei que o nome disso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a livrar-me de tudo que não fosse saudável. Pessoas, pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. No início, a minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje sei que isso é simplicidade. Hoje sei que se chama amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de temer meu tempo livre e desisti de fazer grandes planos. Abandonei os projetos megalômanos do futuro. Hoje faço o que eu acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje sei que isso é simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito menos. Nesse momento, descobri a humildade. Quando me amei de verdade, desisti de ficar a reviver o passado e de me preocupar com o futuro. Agora, mantenho-me no presente que é onde a vida acontece. Hoje, vivo um dia de cada vez e isso é plenitude. Quando amei de verdade, percebi que a minha mente pode atormentar-me e decepcionar-me. Mas quando a coloco ao serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Com tudo isso, aprendi a viver. Quando amei de verdade, percebi que a minha mente pode atormentar-me e decepcionar-me.